Para você ligado na EA Sports, vamos nessa! Está tudo pronto aqui no BC Place in Vancouver. Eu, Gustavo Villani, tenho o prazer de apresentar o comentarista Caio Ribeiro. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Oh, Juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. Cartão amarelo, jogo mal começou e ele passa a jogar pendurado a partir de agora. E com certeza o adversário vai jogar em cima dele, ele tem que tomar cuidado agora. Continua avançando. Ih, rapaz, daí! Bola batida de longe! A torcida se animou com esse primeiro escanteio, Villani. Num jogo difícil como esse, a bola parada pode ser decisiva. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa. Atenção, escanteio na área. Gol! Para abrir o placar do jogo, logo no comecinho. Está aí o escanteio, cobrança forte. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Passou mal, a defesa retoma. Cristiano Ronaldo partiu, está no ataque. CR7 para fazer. Gol! Para empatar o jogo, tudo igual. A bola veio redonda. Certinha, certinha. Ele não quis nem saber. Mandou de primeira, Caio. Pegou bem demais. Sem chance para a defesa. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Jonathan Davi. A bola muda de lado. É, a pressão está forte. A defesa se livra da bola. E... Gol! Um golaço! Um golaço! Que chute foi esse, Caio! De muito longe! Muito longe mesmo, Vilani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. De olho no placar. 2 a 1. Errou o passe. Deu de presente. E... Cristiano Ronaldo com a bola. Lançamento pelo alto. Perigoso. Defendeu. Olha a sobra. Corta a defesa. Boa leitura do lance. O time vai descendo, carregando o ataque. Jonathan Davi. Milagre! O que é isso? Ele se estica a todos em vergadura para salvar o time. E... Levanta para a área. Tira do jeito que dá. Pode vir o lançamento. Retoma na área. Boa! Boa para a defesa. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Opa! Esquece a vantagem. Volta a origem do lance. Falta marcada. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Perde a posse. Bola enfiada para correr. Salva o goleiro. Aparece bem. Calcula o passe certinho. Intercepta o toque em profundidade. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo volta. Quer jogo. Busca a bola. É agora para empatar. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Erra na saída de bola. Defendeu o inacreditável que faz o goleiro. Que ponte. Bruno Fernandes. Manda na área. Afasta mal. Uma bola cruzada. A bola segue viva na área. Defendeu. Atenção. Está em jogo. E recuperou no ataque. Sofre a falta. O árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Cara a cara para fazer. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. preferiu bater curto por ali. E é esse. Canteu outra vez. Tentativo de cobrança curta. Errou. A bola passa perto mas não entra. Grande trabalho da marcação Caio. Exato Vilani. Ele estava muito pressionado na hora de chutar para o gol. Jonathan Davi. Cruzamento. Mioro na área. Falinha. O árbitro indica. Três minutos mais. Olha a chance do contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Bernardo Silva cruza a bola na área. Gol. De um contra-ataque a milhão Caio. Recuperaram a bola. Partiram em velocidade. E não olharam para trás. Contra-ataque mortal. Está aí o replay do cruzamento para a área. E a cabeçada foi de manual. Firme para baixo. Sem chance para o goleiro. E não olharam 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 para o goleiro. Dois gols pra cada lado, o árbitro pede a bola e apita. Final do primeiro tempo. Joga demais e hoje tá indo de maneira espetacular, Caio. O número de finalizações mostra que ele tá aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Continua avançando. Ih, rapaz, daí, bola batida de longe. A torcida se animou com esse primeiro escanteio, Vilani, num jogo. Atenção, escanteio na área. Gol! Pra abrir o placar do jogo. CR7 pra fazer! Gol! Pra empatar o jogo, tudo em... A bola muda de lado. É, a pressão tá forte, a defesa se livra da bola. E... Gol! Jonathan Davi! Milagre! O que é isso? Ele se estica a todos, envergadura pra salvar o time. Erra na saída de bola. Defendeu! Inacreditável o que faz o goleiro, que ponte! Cara a cara pra fazer! Defendeu! Porta fechada na cara do gol! Que defesa! Saiu na hora... Errou! Errou! A bola passa perto, mas não entra. Grande trabalho da marcação, Caio. Exato, Vilani. Bernardo Silva cruza a bola na área. O juiz apita, então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Mandou por cima, quero ver! Manda pela linha de fundo, escanteio. Escanteio cobrado, atenção! Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Ganha uma aposta da bola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com a bola. Livre, pode descer pro ataque. Defendeu, a bola tá viva. Gol! De voleiro! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Vamos rever o gol. Foi uma falha claríssima do goleiro no primeiro lance. Não tem desculpa. Dava pra ele defender direto, sem dar rebote. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar! Hutchinson. Alfonso Davies. Pode vir o cruzamento. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Dá pra sair o contra-ataque. E... Cristiano Ronaldo. O corredor tá vazio. Na beira do campo, Portugal pode chegar por ali. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Bruno Fernandes. Palinha. Aposta da bola, muda de dono. Apita o árbitro, é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Etapa final, o time ganha. Vem fôlego novo pra tentar manter o placar do jogo. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Sobra segurança para o goleiro. Ele pega sem rebote. É dele. João Cancelo. Vem o time no ataque. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Jogada limpa na bola. Toca. Defesa corta. Rubem Neves. Bernardo Silva. João Moutinho. Guerreiro. Não houve vantagem. Assim é falta no lance original. Bruno Fernandes. Bate na defesa. Chegada dura e é falta. Ele já tem cartão. O árbitro se aproxima. Mostra o amarelo. Tá expulso de campo. Ele foi muito imprudente, Vilani. O cara que tá pendurado tem que ficar de cabeça fria. Porque agora quem paga a conta é o resto da galera que ficou em campo. É. Jogou o time no mato. Davies. Davies. Pode avançar. Tá na ponta. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. João Moutinho. João Moutinho. Rubem Neves. Lila o apito. Volta ao lance. Volta à origem. É falta. É falta. Bernardo avança com a bola. Bruno Fernandes com ela. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Sobra a campo. Tim desce. Busca o empate no finalzinho. Para o gol. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Mandou para o alto. Tirou dali. E tentou para o gol. Rui Patricio se estica todo. Cartão amarelo. Deu a vantagem. Não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele está deixando o jogo andar. Mas sem abrir mão da disciplina. Bateu o bola. Bola viaja para a área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Antecipe. Corta na área. Bola volta para eles. Lá no alto. O relógio aponta. Finalzinho. Descendo para buscar o empate. Cruzou. O que é que chega? Olha a chance do contra-ataque. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Corta a marcação. A ponta ao centro do campo. Mesmo com o apoio da galera. Derrota para a conta. Derrota por um gol de diferença que machuca. Guga. Fica a sensação de que dava para ter saído com o resultado melhor. O time competiu. Lutou. Mas hoje não deu. Caio. Caio. Que grande atuação do CR7. Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani. E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né? A bola muda de lado. A bola muda de lado. A bola. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Cara a cara para fazer. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Que defesa. Saiu na hora. Bernardo Silva cruza a bola na área. Cristiano Ronaldo com a bola. Livre. Pode descer para o ataque. Defendeu. A bola está viva. A bola está. Gol. Amin. Amin. Amin.